Música Vou contar o que aconteceu com o rico fazendeiro Um homem sem religião, o seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse, no meio dos companheiros Na parecida do norte, é a terra do rumir Na igreja entra o cavalo, este meu burrão lindinho Quem quiser fazer uma aposta, eu tenho muito o que cumprir Música Ele teve uma resposta, sem demora ali no meio Deu velhinho religioso, que lhe deu este conselho Na parecida do norte, nós bebemos e desveio O coitado do velhinho, ele já durrou de rei Quero mostrar pra vocês, eu de nada não receio Saiu daqui do meu burro, só no altar que eu abri Ele saiu de viagem, na parecida chegou Era de manhã cedinho, quando a missa começou Chegando no pé da escala, seu burrão a refogou Sua espora sangradeira, sem piedade e fruto O burrão foi judiado, mas na igreja não entrou Que o dono não refeitava, o seu burrão a refeitou Esta cena verdadeira, muita gente presenciou O povo rodeu um corcóvio, o seu dono ele matou O dinheiro compra tudo, mas a morte não comprou A arma do fazendeiro, com certeza não salvou Nem lá na porta da igreja, onde o burrão refogou A marca da virradura, lá na isca da virgul Woohoo!